O arquiteto, Jacobus Johan Peterud, maior representante da arquitetura holandesa e um dos seguidores da corrente neoglassicista, nasceu no dia 9 de fevereiro de 1890 na Holanda. Graduou-se como arquiteto pela Universidade Politécnica de Delphi, também na Holanda. Para além da sua formação acadêmica, Jacobus Johan teve grande influência do arquiteto holandês Berlart, defensor do racionalismo, da sinceridade estrutural e mestre na construção voltada para as massas populacionais. Johan ainda teve grande influência de artistas modernos, como Mondrian, e fez parte do movimento holandês de Steele. Colaborações que influenciaram diretamente nas suas obras. A proposta Em 1925, a Verbum de Alemã, Associação de Artesãos Compostos por Designs, Arquitetos e Empresários da época, decide realizar em Stuttgart, Alemanha, uma exposição voltada para o viver moderno. A proposta era a criação de um bairro modelo, intitulado Weisenhof. O conceito Weisenhof Na exposição que tinha como proposta a criação de um bairro modelo, Miss Van der Rohe é chamado para fazer o traçado urbano do bairro, marcado por conceitos como racionalização, padronização, funcionalismo e eficiência. Dentre a harmonia proposta, visava-se preservar edificações baixas e de forma cúbica, projetado pelos mais visionários arquitetos e designers modernos da época. Dentre eles, Peter Berens, Waters Graupius, Le Corbusier, o próprio Miss Van der Rohe e, por fim, mas não menos importante, Jacobus Peterud. Música Música Até 1927 foram construídas em Weisenhof 21 casas por 17 arquitetos renomados. Dentre eles, Peter Berens, Walter Gropes, Le Corbusier, o próprio mesmo Aderro, e por fim, mas não menos importante, Jacobus, o projeto. As casas geminadas propostas por Urds formavam um edifício simétrico, composto por cinco residências de aproximadamente 140 metros quadrados e dois pavimentos. Assim, nas casas geminadas de Weisenhof, a janela em fita, elemento de destaque do projeto, o jardim de acesso, o teto reto e o uso majoritário do branco, são características importantes que reforçam a modernidade e, ao mesmo tempo, a simplicidade da edificação. Em relação à planta baixa proposta por Urds, o pavimento terra é composto por uma sala, um lavabo, uma cozinha, duas lavanderias, sendo uma menor aos fundos, e um sótão, um subsolo. Deste modo, a área social da casa fica reservada ao pavimento terra e no superior, mais a parte íntima. Por serem casas geminadas, os elementos que compõem as fachadas repetidas de maneira sequencial pelas cinco casas conferem harmonia e um certo ritmo à edificação. Assim, existentes até hoje, as casas do bairro Weisenhof são um modelo ilustre do movimento moderno na arquitetura.